O pori toma um leão, um macaco, um cobra Mas nunca doma o língua, minha mano deixa a história O pori construiu um castelo, uma mansão, uma obra Mas não convida clandestino que um dia te arrompa O pori leva teu tempo, possera, alguém na vida Mas nunca para o tempo e leva outro vira O pori serve, o que é minha mano, o pio Que ele é o sonho de muralha, que é mestre, o pio O pori conquista a confiança, mas nunca infinito O pori acha pra impulso, mas nunca pra instinto O pori coxa é verdade e que alcança glória Depois de cê o luta, sempre tem bem vitória O pori flama, boi fraco, se buca, confia na bo Mas nunca ser um fraco, lembra de história O pori muda a história, é só Mandela Cabral O pori muda tudo, mas nunca pro futuro Mano, boi comigo, junto de amor Minha longe, sim, mano, nunca conquistando O pori tudo, sim, 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 no vim, garão Sivire, Mario, junto, no te não fregando Mano é comi, junto, não me mor bind Minha longe, sim, mano, nunca conquistando O pori tudo, sim, sim, no vim, garão Sivire, Mario, junto, no te não fregando Vou pôr e ser aquela reia que habita de certo Vou pôr e ser grande, mas nunca mora exerto Vou pôr superar a dor, que um dia te acaba Mas nunca supera a perda, que tá deixou com marca Vou pôr e cumpra mentira, mas nunca coração Vou pôr e cumpra verdade, mas nunca perdão Vou pôr e ser fundo de mundo, se vou prever fim de mundo Vou pôr e ser fundo de fim, o que tá fazendo parte de desmundo Mentira sabe conta, verdade tá direito a queima Mentira tem consequência, verdade tá alívia Vou ter um poder de escolha, mas nunca poder de devida Vou ter motivo de sobra, mas nunca motivo outra vida O grande som de moral, que essa é uma grande decisão Que é lei e pop sim, compensa uma grande canção Vou pôr e ser grande, mas nunca perdão Eu pôr e ser grande, mas nunca perdão Mano vai comigo, junto de amor Minha longe é sem o mar, eu tô com pistão Vou pôr e tudo sim, se vou me enganar Se vida é mar, eu junto luta no frangão Vou pôr e tudo nesse mundo, vou pôr e fazer tudo nesse mundo Através do pensamento, mas nesse mundo real Fazer um pouco de tudo pra moda, vida e tempo Se vou achar uma paquela época tendão, coisiste Não se fixa a porta dos desenvolvimentos de outro, desiste O vídeo é um alve, tem que ter um ramo pra pega E gostei, que é o que simia, que é o que está Gata 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 Gata